Outro Olhar Nós já temos algumas questões afirmadas, acordadas, com datas, mas nós vamos ter que construir um cronograma de realização de tudo aquilo que nós apresentamos na negociação. Levantámos o pré-aviso de greve precisamente porque tivemos a garantia em termos de realização de alguns atos que vão satisfazer os trabalhadores, mas também de datas concretas para a realização dessas satisfações. O acordo parece ser abrangente e vai para lá de reivindicações. E é por isso que nós acreditamos que o governo vai resolver essas questões porque das informações que nós tivemos durante as nossas negociações, há um plano mesmo do governo em fazer de forma faseada, mas também de acordo com as novas perspectivas em termos de leis que estão a preparar precisamente para resolver questões do pessoal de saúde. Nós conseguimos negociar, por exemplo, o que está em termos da ilegalidade para ser imediatamente resolvido. Por exemplo, os médicos exerceram neste momento como médicos generalistas que têm a formação especialidade, mas que estão enquadrados como médicos de clínico geral. E isso temos uma lei que é de 2021 que obriga o enquadramento desses médicos e nós conseguimos o enquadramento imediato desses médicos com o efeito retroativo de 2021. Portanto, é um grande ganho. Para satisfazer em 2024? Sim, com certeza, mas com efeito a partir de 2021. Quer dizer, vão ter um retroativo de três anos atrás. Eu acho que é uma grande conquista, apesar desses médicos estarem a trabalhar como especialistas há muitos anos, desde o tempo em que regressaram para Cabo Verde como especialistas. E todas as questões que nós levantamos vão ser resolvidas até julho de 2024. Portanto, nós conseguimos garantias do governo de que essas questões vão ser resolvidas. E para isso nós temos uma comissão que vai acompanhar a resolução destas questões através de um cronograma que vamos construir. É a primeira vez que se constitui uma comissão paritária entre sindicatos e governo? É a primeira comissão que estamos a construir. Com sete sindicatos também, eu acho, este aqui eu posso afirmar, sete sindicatos a lutar em conjunto pelos interesses de uma classe profissional. E os sete sindicatos vão manter, digamos, essa espécie de plataforma? Com certeza. E já falamos sobre isso entre os nossos sindicatos, que vamos manter essa união, vamos manter essa coesão e essa determinação. Porque, claro, se não houver cumprimento das determinações acordadas no documento, teremos de tomar outras posições e então teremos de estar juntos. As negociações com o governo foram duras? Com o governo não foram assim duras, porque tivemos dois dias de negociação, não é? E claro que o governo tem poder para resolver as questões, então tivemos dois dias, nós não conseguimos no primeiro dia, não por falta de consciência, mas pela quantidade de trabalho que nós tínhamos. E teríamos que deixar para o segundo dia o final das negociações. Portanto, houve compreensão da parte a parte, nós debatemos muito claro, expendemos todas as argumentações da parte dos sindicatos em defesa dos trabalhadores. O governo, no que diz respeito ao programa e às intenções do governo, é resolver as questões não de forma paliativa, mas resolver as questões de forma holística e de forma duradoura, não é? Então, nós entendemos isso. Há uma intenção e há um programa de resolução desses problemas dentro do quadro da legalidade em termos de construção referente à lei de base do emprego público e o plano de carreiras que está-se a construir, o PCFR. Temos garantias de que este plano vai ser implementado a partir de 1 de janeiro de 2024. Aqui nós temos a carreira comum, temos a satisfação da carreira comum para os assistentes técnicos e o apoio profissional, mas há o quadro especial dos estatutos especiais das carreiras especiais. Só que temos uma novidade que é a criação de mais duas carreiras, que é a carreira do pessoal do apoio profissional referente ao pessoal de saúde, os profissionais de saúde, que é uma classe que tem uma função diferente e também a carreira dos técnicos de saúde, tudo também que tem uma função diferenciada em relação aos técnicos do quadro comum. Portanto, vamos ter mais duas carreiras com remunerações de acordo com as suas funções específicas. Portanto, é uma garantia que vai com certeza satisfazer as nossas reivindicações. Nessas carreiras estão incluídos técnicos como radiologistas, nutricionistas? Todos os técnicos que estão afetos já à carreira de saúde vão estar dentro desta carreira. São mais de 20 categorias de técnicos, os fonoaudiólogos, os assistentes sociais, mesmo dentistas, todos vão estar incluídos dentro desta carreira. E também há até os administradores hospitalares que não têm uma especificação legal neste momento dentro da função pública. Então, é preciso criar uma carreira específica para o pessoal de saúde, tendo em conta as especificidades das suas funções dentro da função de prestação de serviço da saúde. Ao que estamos informados, o governo pretende, de forma permanente, ter a noção da satisfação do pessoal de saúde. Isso significa a realização de estudos periódicos? Com certeza, com a nova imprevenção do PCFR, vão ter que criar essas carreiras e vão ter que criar condições para fazer estudos sempre que necessário para atender essas situações. Há também uma perspectiva de formação contínua dos trabalhadores, porque têm necessidade de uma atualização constante para a sua ação enquanto pessoas que prestam serviço de saúde. Então, devemos ser sempre atualizados em relação à formação, portanto, para exercer o melhor, de forma mais cabal, a sua função. Geralmente, os sindicatos fazem reivindicações. O governo terá apelado os sindicatos a contribuírem para aumentos de produtividade? É claro que nós fizemos referência a essa questão que é a consciência da melhor qualidade da prestação do serviço dos profissionais de saúde. Estamos certos de que os profissionais de saúde estão sempre dispostos a prestar um bom serviço, porque é uma área muito delicada e, como nós sabemos, há um juramento que os médicos e enfermeiros fazem na prestação dos seus serviços. E é por isso que muitas vezes não saem à rua para fazer reivindicações e, portanto, são os sindicatos a darem a cara para os profissionais de saúde. E é por isso que levaram muito tempo e o governo reconheceu que a carreira dos médicos e enfermeiros passaram 20 anos na estagnação, porque não têm muita coragem, digamos assim, de sair à rua para reivindicar os seus direitos. Porque eles estão mais dedicados à prestação dos seus serviços. Então nós reconhecemos que esses profissionais são dedicados, mas, contudo, há necessidade, sim, de reforçar essa ideia de que é necessário prestarmos um bom serviço ao serviço público de saúde a nível nacional. Sobretudo, a Ordem dos Médicos tem falado na necessidade de resolver a questão de forma definitiva entre público e privado, parceria público-privado, o que é público e o que é privado. Essa questão não fez parte dos assuntos de conversa? Não fizemos esta referência, mas os sindicatos trabalham no sentido de a prestação do serviço público seja cada vez mais qualificado. É por isso que nós queremos que a carreira dos profissionais de saúde seja de forma atraente, para não termos fugas de quadros qualificados para prestar um serviço público. É claro que há essa perspectiva de público-privado, onde o público não consegue prestar um serviço, que haja uma cooperação com a compartilhação da proteção em termos de segurança, estou a falar do INPS, das compartilhações para poderem ter garantias, o público ter garantia no privado de ter uma atenção quando o público não consegue, digamos, prestar o serviço de qualidade. Ou em condições, ou então satisfatórias, portanto, por causa da falta de condições para prestar este serviço. Nós estamos sempre disponíveis e preocupados também com esta situação em que o serviço prestado aos utentes deve ser de forma consertado entre o público e o privado, de forma a satisfazer as necessidades da população. Uma coisa é resolver esses problemas. Eu queria perguntar-lhe agora, há médicos que têm manifestado algum interesse no exercício exclusivo no Serviço Nacional de Saúde, a tempo inteiro, exclusivamente? Nos estatutos para as nossas carreiras especiais de médicos e enfermeiros, há uma cláusula que há a possibilidade dessa exclusividade e com uma remuneração a 60% do salário. Esta questão, digamos que, às vezes, é solicitada, mas depende muito da vontade da entidade empregadora. Eu acho que deveria haver mais abertura nessa situação da exclusividade, precisamente para poder garantir um serviço de mais qualidade para os profissionais de saúde não procurarem outros meios de rendimento quando o serviço público não está a compensar em relação aos seus serviços. Então, Luís Lima, assunto encerrado, não é? Greve suspensa, acordo assinado? Eu não diria assunto encerrado, porque nós estamos num processo, nós assinamos um acordo e temos de fazer o acompanhamento. Claro que não podemos encerrar o assunto enquanto tudo não estiver resolvido, não é? Nós estamos a acompanhar. Não podemos dizer que demos uma trégua, isso não é porque não é uma guerra, mas nós estamos na disposição de acompanhar todo o processo até a resolução final de todas as questões que afetam os profissionais de saúde. Portanto, o que nós estamos a dizer é que, nesta luta sindical, nós estamos dispostos a acompanhar este acordo e o desenrolar daquilo que nós acordamos e assinamos até a conclusão da satisfação dos direitos dos trabalhadores. O que é que vai acontecer daqui para a frente? Acordo assinado? Como é que vão dar conta do resultado aos vossos associados? Cada sindicato vai trabalhar com os associados ou vão agir em conjunto? Nós acordamos com o Governo criar um plano de comunicação com os trabalhadores que possa demonstrar a vontade tanto do Governo como dos sindicatos na resolução desses problemas, o engajamento de todos, o compromisso que nós assumimos. Portanto, nós vamos continuar a trabalhar através de uma comissão paritária que construímos neste acordo e que vai acompanhar o processo e, claro que o Governo mostrou-se disponível a qualquer momento em voltarmos à mesa quando algum dos pontos não estiver, digamos, devidamente resolvido, não é? Esse plano de comunicação é através desse plano de comunicação que os profissionais de saúde vão tomar conhecimento dos resultados das negociações ou cada sindicato vai comunicar aos seus associados? Não só os sindicatos. Nós vamos ter que fazer o nosso papel, não é? Que é comunicar aos trabalhadores daquilo que foi feito, mas também vamos permanentemente continuar a manter informados os nossos associados daquilo que está a acontecer. Mas também o Governo também sumiu o compromisso de continuar a informar os profissionais, que são trabalhadores do Ministério da Saúde, vão continuar a informar sobre todos os processos para poderem todos acompanhar, portanto, o desenvolvimento daquilo que nós acordamos. Luís Lima é secretário nacional do Sindicato da Administração Pública, entrevistado pelo jornalista Júlio Vera Cruz Martins, a propósito do ambiente ao longo dos dias de negociações, com mediação da Direção-Geral de Trabalho, mas também com o Governo, reuniões, digamos, de alto nível com a Ministra da Saúde e com o Ministro das Finanças, Vice-Primer-Ministro e Ministro das Finanças. Fica então esta informação, a greve dos profissionais de saúde que deveria arrancar hoje fica suspensa, é o efeito imediato de um acordo assinado ontem entre o Governo e os sete sindicatos que representam os trabalhadores da saúde.